Olá, boa tarde para você. O Informativo TV Alesi está no ar. E olha dados divulgados na última semana pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, analisados pelo Observatório de Sergipe, da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação, CEPLAN, apontam que o estado de Sergipe foi proporcionalmente o que mais gerou empregos formais entre os estados do Nordeste no mês de fevereiro. Neste período, o Sergipe registrou um saldo positivo de 1.579 novos postos de trabalho formal. De acordo com a análise, o volume registrado no segundo mês de 2024 foi puxado pelos setores de serviços e construção, que registraram 1.593 e 470 postos, respectivamente. Ainda pelo levantamento em fevereiro, os municípios sergipanos que mais geraram empregos foram Aracaju, Poço Verde e Lagarde. No mesmo período no país, houve expansão de empregos com um total de 306.111 postos de trabalho. Bem, por falar em emprego, o Núcleo de Apoio ao Trabalho, NAT, divulga a disponibilidade de novas vagas para cadastro, distribuídas nos níveis fundamental, médio e superior, com ou sem experiência comprovada. Há opções também de vagas afirmativas para mulheres e PCD. A gerente de intermediação do NAT, Márcia Diniz, tem mais informações. É com você, Márcia. Estamos com novidades em vagas de emprego. São quatro vagas para assistente administrativo. Temos vagas também auxiliar mecânico de ar-condicionado, caseiro, confeiteiro, estofador de imóveis, macineiro, mecânico a diesel, operador de caixa. Temos vagas afirmativas para mulheres de auxiliar de linha de produção, são cinco vagas, e vendedor interno, duas vagas. Temos vagas também afirmativas para pessoa com deficiência de copeiro. Se você está em busca de uma nova oportunidade, venha até o NAT Matriz, situado na rua Santa Luzia 680, das 7 às 13 horas, portando seus documentos pessoais, que são o RG, o CPF, o comprovante atualizado de endereço e sua carteira de trabalho. Se você é pessoa com deficiência, deverá trazer também o laudo médico atualizado. Lembramos que nós não recebemos currículos. Qualquer dúvida, ela pode ser esclarecida pelo nosso WhatsApp, que é o 9191 6031, ou pelos nossos Instagram, que é o nati__sergipe ou trabalho.se. Agradecemos o espaço e desejamos a todos uma boa sorte. Obrigada, Márcia, pelas informações. É muito bom começar a semana falando de emprego, né? E olha, nesta terça-feira, dia 2 de abril, a Assembleia Legislativa de Sergipe realizará uma sessão especial em alusão ao Dia Mundial do Autismo. A iniciativa preconiza o que estabelece a Lei nº 8.685, de 2020, que contempla a promoção, durante todo o mês de abril, de ações de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, TEA. O deputado Luciano Pimentel, autor da propositura, faz um convite para você. Convidamos a todos a participar amanhã, às 14 horas, de uma sessão especial alusiva ao Abril Azul, que é uma lei de nossa autoria, aqui na Assembleia Legislativa do nosso Estado, onde trataremos das questões dos direitos dos autistas, as leis de proteção aos autistas, e também faremos uma apresentação pela equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde do protocolo para a utilização do cannabis para o fornecimento pelo SUS para os autistas. Portanto, não deixem de participar dessa sessão especial. amanhã, às 14 horas, na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Obrigada, deputado, pelo convite. Vamos todos acompanhar, né? E uma última informação, logo mais, às 16 horas, a Assembleia Legislativa de Sergipe irá homenagear o economista Valmir Bruno Soares, com título de cidadania sergipana. A propositura é também do deputado estadual, Luciano Pimentel. E você acompanha tudo ao vivo pela TV Alese, no canal aberto 5.2 ou pelo nosso canal no YouTube. E mais informações sobre a honraria, você acompanha no Jornal da Alese, com a Sival Gomes, às 18 horas. O informativo da TV Alese fica por aqui. Mais notícias daqui a pouquinho no informativo, no boletim informativo da Agência de Notícias Alese. Siga também as nossas redes sociais da TV Alese, Facebook e Instagram, pelo arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese. E para acessar o nosso canal no YouTube, é super fácil. Posicione a câmera do seu celular no QR Code, localizado no canto inferior esquerdo da tela, e você será direcionado. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Espero vocês. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho